Muito bem, meu amigo, minha amiga. A Polícia Civil participou ontem, dia 10 de outubro, da Operação Bad Vibes, deflagrada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em todo o país, visando o combate a crimes de abuso sexual infanto-juvenil praticado por meio do aplicativo Vibe. Sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios o coordenador da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil do Piauí, delegado Ian Brainer, que já está conosco. Delegado, bom dia. Seja bem-vindo ao Notícias da Boa. Bom dia, Helder. Bom dia, telespectadores da TV Meio Norte. Ontem, a gente teve o prazer de participar dessa Operação Bad Vibes, coordenada pelo Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é coordenada também pelo delegado piauiense, delegado Alessandro Barreto, e foram cumpridos mandados judiciais, foram cumpridos prisões temporárias, buscas e apreensões, e ao total tivemos seis pessoas presas, sendo cinco presos temporários e um preso em flagrante, o que botou o Piauí no topo dos resultados da operação. Hoje, pela manhã, o ministro Flávio Dino, ele publicou o release da operação, e o Piauí aparece no topo, dentre todos os estados participantes, ao todo foram 12 unidades federativas participando dessa operação, o que mostra aí a qualidade do trabalho técnico desenvolvido pelos policiais do nosso estado. Mostra, então, essa agilidade, este comprometimento dos senhores acerca de resolver esses casos, esses crimes abomináveis que são relacionados ao abuso sexual infantil, à utilização das imagens de crianças e adolescentes em aplicativos. Delegado, como é que funcionou este monitoramento dessas seis pessoas que foram presas? Em que cidades aconteceram estas operações? As prisões se deram em várias cidades do Piauí. Foi Teresina, Uruçuí, Esperantina e Francisco Aires. O que chama a atenção é Francisco Aires, que eram dois irmãos gêmeos, para você... Um caso curioso. Essas informações chegam para as polícias estaduais através do ministério, que, por sua vez, as recebem de um órgão chamado Homeland Security, que é um órgão norte-americano, que monitora todo esse fluxo de informação e, dentre outras atribuições, na internet. Ele monitora essa circulação de conteúdo que envolva pedofilia. E ele faz um informe para o Ministério da Justiça, que, por sua vez, repassa os estados. Esse caso específico se trata de uma operação que começou em Pretória, na África do Sul. A polícia sul-africana identificou que havia sul-africanos participando e administrando esses grupos, nessa plataforma chamada Vibe, que compartilhavam conteúdo de adolescentes e crianças em cena de sexo ou nudez. Dentre esses participantes desse grupo da plataforma Vibe, se identificou brasileiros. E aí, a Homeland Security passou essa informação para o Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Muito bem. E eles já foram ouvidos, delegado? Você pode trazer alguma informação para a gente se eles assumiram a autoria do crime, o que eles utilizaram para se defender? Já foram ouvidos pela polícia? Todos foram ouvidos na data de ontem. Somente um acusado não confessou a prática delitiva. Contudo, inclusive contra estes, em uma análise preliminar, o que vai ser aprofundado pela Diretoria de Inteligência, nós temos plena convicção da participação de todos na prática desses crimes. Alguns deles já possuíam passagens pela polícia por um crime relacionado ou por outros crimes? Não, nenhum deles tinha passagem pela polícia. Nenhum crime, seja por crime de natureza de cunho sexual ou por outra conduta criminosa. Mas a gente representou pela prisão temporária deles, principalmente para acessar essa prática delitiva, a preensão dos dispositivos móveis que eles usavam para praticar esses crimes. E aí a gente contou com a brevidade e a agilidade também do Ministério Público e do Poder Judiciário em analisar essas cautelares representadas pela polícia civil. Para quem está nos acompanhando agora pela TV e Rádio Jornal, nós estamos recebendo aqui nos estúdios o delegado Ian Brainer, coordenador da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil. Estamos trazendo a repercussão de ontem aqui no Piauí, seis pessoas que foram presas na Operação Bad Vibes, operação realizada em todo o Brasil e que aqui no Piauí resultou na prisão de seis pessoas, colocando então o Estado em primeiro lugar em número de prisões. Delegado, agora em relação ao modus operandi dessas pessoas. Eles recebiam vídeos de crianças e adolescentes em nudez, realizando a prática do sexo ou eles também filmavam e faziam essa divulgação? De que modo isso acontecia? No caso específico aqui dos indivíduos que foram presos aqui no Piauí, todos eles não produziam esse tipo de conteúdo. Eles armazenavam e propagavam, divulgavam nesses grupos, que são grupos destinados exclusivamente à prática desse crime de compartilhamento de cenas de crianças e adolescentes em contexto sexual ou de nudez. E isso por si só já configura um crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. E a gente constatou durante as buscas, durante uma análise preliminar dos dispositivos móveis, a existência desse conteúdo nos aparelhos dos indivíduos. Existem práticas, delegado, de que inclusive pessoas que se utilizam disso, como o senhor acabou de trazer a informação, pessoas que se utilizam de fazer armazenamento desse tipo de conteúdo criminoso, inclusive até para ganhar dinheiro, pedindo dinheiro em troca para entrar em grupos, em relação às pessoas que estão dentro desses grupos. Tem pessoas que podem estar em grupos e que estejam nos ouvindo, estar dentro de grupos como esses, por si só, já configura crime ou o crime só se configura se a pessoa propagar vídeos? Sem dúvida, no simples acesso, no simples fato de você estar inserido nesse grupo, cujo contexto exclusivo é o compartilhamento desse tipo de conteúdo, você está praticando esse crime. E o que é importante destacar é que a gente mostra aqui que não existe anonimato na internet. Às vezes o indivíduo por trás de uma tela, sem contato físico com uma eventual vítima ou com terceiros, ele acredita na impunidade. Mas a gente mostra aqui que a gente recebeu o informe do Ministério da Justiça da existência desses piauíenses e a gente identificou todos e prendeu todos. Ou seja, não existe anonimato na internet. Quem acha que está impune por estar por trás de uma tela, está completamente enganado. A gente vai chegar, a gente vai identificar você, a gente vai cumprir medidas cauteladas em face da sua pessoa. Enquanto isso, não tenha dúvida. Delegado, mostrando também que o Piauí está preparado para esse tipo de investigação. Como o senhor disse, tem muitas pessoas que acreditam ainda na impunidade, por acreditar que utilizando-se de um aparelho telefônico, utilizando-se de um computador, está passível, utilizando-se um nome falso, um perfil fake nas redes sociais, consegue se livrar de uma investigação. Muito pelo contrário, o que nós percebemos nos últimos meses, principalmente, uma intensificação desse trabalho na identificação dessas pessoas, na prisão dessas pessoas. Me recordo muito bem da prisão de um rapaz aqui em Teresina, que ele estava assediando jornalistas, estudantes de jornalismo, estavam mandando fotos em posições sexuais. E ele foi preso, foi identificado pelos senhores. Então, a polícia do Piauí, ela possui todo o aparato tecnológico para identificar essas pessoas. Perfeito, André. Os policiais civis que atuam nessa área de inteligência cibernética e na investigação em si, eles são extremamente qualificados. Você vê aí, pelas imagens, que a gente chega numa zona rural de Francisco Aires. A gente identifica um indivíduo na zona rural de Francisco Aires que, como você destacou de forma pontual, quem se insere nesse tipo de grupo ou então propaga crimes de ódio na rede mundial de computadores, ele se usa do anonimato. Ele nunca usa o nome dele verdadeiro, ele vai se usar do nickname falso. E aí, a gente, mesmo com poucos dados, mesmo que o indivíduo tente se anonimizar na rede, a gente consegue identificar e responsabilizar criminalmente esse indivíduo. Perfeito. Nós recebemos aqui nos estúdios do Notícias da Boa, delegado Ian Brainer, coordenador da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil do Piauí. Delegado, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Foi um prazer, Alder. Eu que agradeço o convite. São 7 horas e 20 minutos.